Esse som que vem que mexe, balançando a emoção No compasso dessa dança, faz contor meu coração Esse som que vem que mexe, balançando a emoção No compasso dessa dança, faz contor meu coração Eita forra feliz, eita forração quente Nunca me vou melhor, leva eu minha gente Eita forra feliz, eita forração quente Nunca me vou melhor, leva eu minha gente Ninguém vai ficar parado, dança o homem e a mulher Eu sou velha e a criança dança na ponta do pé É o forra leva eu, que veio pra abalar Com o Stephanie na frente, pra galera animar Eita forra feliz, eita forração quente Nunca me vou melhor, leva eu minha gente Eita forra feliz, eita forração quente Nunca me vou melhor, leva eu minha gente Esse som que vem que mexe, balançando a emoção No compasso dessa dança, faz contor meu coração Esse som que vem que mexe, balançando a emoção No compasso dessa dança, faz contor meu coração Eita forra feliz, eita forração quente Nunca me vou melhor, leva eu minha gente Eita forra feliz, eita forração quente Nunca me vou melhor, leva eu minha gente Ninguém vai ficar parado, ninguém vai ficar parado Ninguém vai ficar parado, dança o homem e a mulher Dança o velho e a criança dança na ponta do pé É o forra leva eu, que veio pra abalar Com o Stephanie na frente, pra galera animar Eita forra feliz, eita forração quente Nunca me vou melhor, leva eu minha gente Eita forra feliz, eita forração quente Nunca me vou melhor, leva eu minha gente Eita forra feliz, eita forração quente Nunca me vou melhor, leva eu minha gente Eita forra feliz, eita forração quente Nunca me vou melhor, leva eu minha gente Tchau, tchau.